Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e tá começando os spoilers da próxima coleção que vai ser lançada, Senhor dos Anéis, Tales of Middle-earth. Os spoilers dessa coleção só tão começando, então a gente tem algumas cartas relevantes pra mostrar aqui pra vocês, mas ainda tem muita coisa que pode ainda aparecer, principalmente pro formato pauper. Hoje foi o primeiro dia relevante de cartas comuns dessa coleção do mês que vem. E é uma coleção muito importante pro Magic, né? Porque ela vai ser esse crossover de Senhor dos Anéis, que é uma baita de uma franquia, né? Uma franquia muito conhecida, junto com o Magic. Então a Wizards tá apostando bastante nessa coleção e tal pra ter jogadores novos e tudo mais. E vamos falar então sobre as cartas comuns ali que apareceram e que tão, né, chamando a atenção, cartas ali interessantes. Começando com o Nasty End, que é uma instantânea de duas manas, uma preta e uma qualquer. Como um custo adicional, tu sacrifica uma criatura. Não é que nem o Deadly Dispute, que é artefato ou criatura. Aqui tem que ser exclusivamente uma criatura. E compra duas cartas. Mas se a criatura for lendária, compra três cartas ao invés disso. É interessante, né? Poder comprar três cartas. A gente não tem muitas criaturas lendárias no pauper, mas quem sabe nessa coleção pode começar a aparecer algumas, né? Quem sabe? Mas, na verdade, já tem uma mecânica, que é a mecânica do anel. Mecânica do anel que eu vou explicar agora pra vocês, que basicamente dá algumas vantagens pra criatura, né? Também justamente com o flavor e a temática de Senhor dos Anéis. Tem então o Bombadil Song, que é a primeira carta que sai com essa nova mecânica. Duas manas, a criatura recebe mais um mais um e ganha Hexproof até o final do turno. E então, o anel te tenta. Eu não sei qual que é a tradução. The Ring tempts you. Tempts you. Nossa, ficou ruim aqui o inglês. Mas, basicamente, o que que acontece? Quando tu fizer essa mágica, tu vai ter o anel. E daí tu vai poder, né? Colocar o anel sendo carregado por uma criatura que tu controla. Essa criatura que estiver carregando o anel, ela vai ser uma criatura lendária. Então, já explica essa questão aqui do nest end, né? E isso é uma forma ali também que vai fazer com que o formato agora tenha uma forma de burlar um pouco o castdown, que destrói qualquer criatura que não seja lendária. Agora, tem formas de colocar criaturas lendárias que podem ser relevantes no formato. Então, vamos ver o que que mais que esse anel faz. Então, a criatura é lendária e ela não pode ser bloqueada por criaturas com poder maior. Então, se tu tiver com uma criatura ali 1 barra 1, tiver uma 2 barra 2 do oponente, não vai poder bloquear, né? Então, isso é interessante. Inclusive, se colocar num ornitóptero, vai ser bem difícil de bloquear. Já fica aí a dica. E quando a criatura ataca, compra uma carta e depois descarta uma carta. Isso é muito bom, né? Tipo, lembra um pouco o ninja, o ninja, o Munster, o Kit Hacker. Tem também a seguinte habilidade. Quando ela se torna bloqueada por uma criatura, o controlador da criatura que estiver bloqueando tem que sacrificar no final do combate. Então, tem essa questão aí também. E quando o portador da anel causar dano a um jogador, cada oponente perde 3 pontos de vida. Então, tem várias vantagens, além da criatura ser lendária. Daí, a única que saiu até agora foi essa, que é o Bombadils, Song, que dá a Hexproof e todas essas vantagens aí. Mas vamos falar sobre algumas outras cartas. Tem aqui o Dunland Sebrane, que é Crabane. 3 manas, 1 barra 1 com Voar, é um Bird Horror. E quando entra no campo, amaz Orcs 2. Então, tu coloca dois marcadores numa criatura do tipo Army, que também é um Orc. E se tu não controla nenhum Army, nenhuma criatura desse tipo, tu cria uma ficha 0 barra 0 para colocar esses marcadores mais um mais um. Então, é interessante ali poder usar Flickr. Daí, tu vai ter uma criatura bem grande, assim. Talvez seja interessante. Mas é uma 3 manas, 1 barra 1, que faz uma ficha 2 barra 2, que é um Orc, né? Também justamente com a temática ali de Orc que tem no Senhor dos Anéis. Continuando aqui com essa temática. Lembrando que esse token, ele pode bloquear, pode atacar tudo normal. Não é que nem os tokens lá que tem de algumas habilidades que não podem bloquear no formato Pauper. Temos essa carta aqui que é o Trision of Isengard. 3 manas, 1 feitiço. Coloca instantâneo o feitiço do cemitério no topo do deck. E depois tu faz amaz Orcs 2. Então, tu vai criar aquela ficha 0 barra 0 e vai colocar dois marcadores. Mas se tu já tiver uma criatura do tipo Army, tu vai colocar esses marcadores na ficha. Então, vamos supor que tu faça ali o Orcs 2 do Dunland Cribain. Vai ter uma 0 barra 0 com dois marcadores. E se tu fizer outro amaz, tu vai colocar dois marcadores extras naquela ficha. Mas se tu não tiver nenhuma ficha, daí tu cria uma ficha 0 barra 0. Acho que deu pra entender, né? Próxima carta aqui, nós temos o Mirky Wood Bats. 4 manas, não tá com uma arte muito boa. É uma 2 barra 3 com voar. E toda vez que tu cria ou sacrifica um token, cada oponente perde 1 ponto de vida. Então, ali é interessante ali, né? Poder, quem sabe, interagir com Deadly Dispute. Não sei se tem tantas formas ali de poder aproveitar esse efeito. Mas é uma cartinha ali interessante que pode aparecer ali no formato Pauper. A próxima que nós temos aqui é o Generals Ant. 6 manas, 5 barra 7 com alcance. Quando entra no campo, cria uma Food Token. Mas o que me chamou a atenção nessa carta é o Forest Cycling. Então, por uma mana, tu pode descartar ela e procurar por uma carta de floresta que não precisa ser necessariamente uma floresta básica. Coloca na tua mão e embaralha o deck. Eu gostei dessa carta justamente por essa habilidade. Pelo jeito, vai ser um ciclo. Porque já lançou uma que busca montanha. Agora tem uma que busca floresta. E normalmente esse ciclo costuma ser duas manas para fazer o Forest Cycling. Aqui nesse caso é uma mana só. Eu acho que é uma coisa bem importante ali. Porque tu pode colocar em alguns decks ali para funcionar como uma Ash Barrens. Mas também vai funcionar como uma criatura grande para o late game. Então ela pode ser até uma, quem sabe, uma substituta para o Ash Barrens. Vamos ver, por exemplo, como é que vai ser a que vai buscar ilha. Porque a que vai buscar ilha, ela vai poder buscar o Ice Tunnel e aquele terreno azul e vermelho. Então vamos ficar de olho que esse ciclo aqui pode ser bem importante para o nosso formato. A próxima que nós temos aqui é um feitiço, que é três manas. Tu cria um tesouro e faz a más Orcs 2. Não é muito bom, né? Faz uma fichinha ali 2 barra 2. Cria um tesouro ali para dar uma rampada. Mas nada muito espetacular. Essa carta aqui é essa carta que ela vai jogar muito, né? Que é o Casting to the Fire. Instantânea de duas manas, uma vermelha e uma qualquer. Causa um de dano em até duas criaturas alvo. Ou exila o artefato. Então pode ir direto no terreno, inclusive indestrutível, e exilar. A gente até tem uma carta que faz isso, que é o... esqueci o nome. Que é a vermelha ou branca, né? Para fazer isso. Mas essa daqui ela vai poder ser utilizada inclusive no main deck. Porque ela tem essa possibilidade ali de dar um de dano em duas criaturas. Pode ser bom contra fadas também. Então ela é boa contra fadas. Pode matar Arborelfe. Pode matar Frogmite. E pode também funcionar como um LD. Então uma cartinha ali que com certeza vai ver jogo até no main deck. Eu acho. Uma combat trick ali nada demais. Que é o Xelob Zambushi, instantânea de uma mana preta. Dá mais um, mais dois e Death Touch. E cria uma Food Token. Então é uma forma ali do preto de ganhar um pouco de vida. Mas o preto atualmente já está ganhando bastante vida. Então não acho que essa carta aqui vai ver muito o jogo não. Próxima carta é o Many Porrings. Feitiço de uma mana. Busca um terreno básico, coloca na mão. Depois tu cria uma Food Token. É interessante ali esse plus de poder pegar uma Food Token. Então fica aí mais uma opção ali de carta. Tem essa aqui. Que é o Smite the Deathless. Duas manas instantâneas, causa três de dano na criatura. Ela perde indestrutível até o final do turno. E se ela for morrer, exila. Então é uma forma de lidar com o Kenko Artificer. Tu tira ali o indestrutível do terreno com o indestrutível. Então tem essa aplicabilidade para o Smite the Deathless. Então interessante. Próxima aqui é o Mushroom Watch Dogs. Duas manas, 2 barra 2. É uma criatura do tipo cachorro. Tu pode sacrificar uma Food. Para colocar o marcador mais um mais um. E ganhar vigilância até o final do turno. Tu só pode ativar como feitiço. Ativar como feitiço é bem ruim, né? Mas, né? Se tiver um deck que vai fazer bastante ficha de comida. Pode ser uma cartinha ali interessante. Para ficar duas manas, 5 barra 5. Quem sabe? Olha aí. Esse terreno, né? Esse terreno aqui eu acho que ele vai aparecer bastante também. Porque ele entra no campo desvirado. Adicionando uma mana incolor. Então tu pode virar a mana incolor. Ou tu pode pagar uma mana, né? Posteriormente. Inclusive no início tu pode fazer só a mana incolor. Mas, na metade para o late game. Tu pode pagar uma, virar e sacrificar. Procurar um terreno básico. E colocar no campo virado. Eu acho que esse Shire's Terace aqui. Também uma opção muito boa ali também. Alternativa à própria Ash Barrens. Então a gente já tem duas formas ali. Alternativas à Ash Barrens. Bem interessantes para o formato. A próxima é o East Fairf... East Fairf... Não sei como é que fala. East Fairfim. Farmer. Três manas. Halfling Peasant. 2 barra 3. Quando entra no campo. Cria uma ficha de comida. E depois, se tu fizer isso. A criatura recebe mais um, mais um. Para cada comida que tu controla. Então ela vai poder ficar grande ali. Então... É... Vai ter que ter bastante forma de gerar comida. Para essas cartas ficarem boas, né? Mas enfim. A próxima carta ali também lembra bastante do filme, né? Que é o Mordor Trebuchet. Três manas. Uma preta. E duas qualquer. 1 barra 4. É uma barreira. E quando tu ataca com um ou mais Goblins ou Orcs, né? Para ir para a temática do Senhor dos Anéis. Tu cria uma ficha 2 barra 1. Com voar. Chamada de Ballistic Balder. Virada e atacando. Que tu tem que sacrificar no final da fase de combate. Então... Interessante ali, mas... Meio pesado ali, né? Então é... É um deck com Goblins que é para ser agressivo, mas com uma barreira. Não combina tanto, né? Mas uma cartinha ali... Interessante. A próxima aqui, eu já falamos sobre essa, né? A cartinha é muito boa. Tão boa que apareceu duas vezes aqui. E tem a última aqui, que foi uma que já está spoilada faz umas duas semanas, que é o Wizards Rockets. Que é um Terrarion melhorado. É um artefato de uma mana entrando no campo virado. Esse é um problema grande. Paga X e vira e sacrifica e adiciona X em qualquer combinação de cores. O Terrarion, ele paga duas para adicionar duas combinações de cores. Aqui é X para fazer X. Então não muda tanto, mas tu tem uma flexibilidade maior ali de poder... Sei lá, pagar quatro manas, cinco manas em colores e transformar em cinco manas coloridas. Por exemplo, num Tron, quem sabe? E quando vai para o cemitério, compra uma carta. É isso, pessoal. Essas foram as cartas aí de Senhor dos Anéis. Essa próxima coleção aí que ainda tem bastante spoiler para sair. Eu acho que dessas que a gente falou... Essa... Eu não consegui mostrar o Mountain Cycling. Também tem uma que tem Mountain Cycling que também é muito boa. Eu acho que esse ciclo aqui vai ver bastante jogo. E com certeza o Casting to the Fire também. E eu estou bastante curioso para ver quais vão ser as outras cartas com essa mecânica de anel. De portal anel. Isso pode ser também uma forma ali de ter cartas boas no formato. E, por último, só dar o recado aí para quem quiser ajudar o canal. Primeiro link na descrição. Nós temos o Apoia-se. Lá no Apoia-se a gente tem muito conteúdo exclusivo. Tem ligas. Tem análise do meta. Tem challenges. Tem guia de sideboard de alguns dos decks do formato. Como Affinity, BW, o B-Terror, 5 zeros e muito mais. Além de sorteios. Então, fiquem de olho e conheçam o Apoia-se. 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 Fiquem de olho e conheçam o Apoia-se.